Amanhã, eu vou conversar com Zezé de Camargo sobre É o Amor, esse sucesso que forma casais há 30 anos. Sabe qual é o segredo da vida? É se jogar, se joga. Tem encontro de gerações de vilães, hein? Cristiane Torlone e Ágatha Moreira vão relembrar as maldades que já fizeram na televisão. Ha ha, adorei! A gente vai comemorar também os 80 anos de Roberto Carlos, com uma homenagem muito especial feita pelos fãs famosos do rei. Roberto Carlos é aquela pessoa que Deus colocou na nossa vida, com essa postura bonita que ele tem, com tudo que é bonito que ele já cantou pra todos nós. Amanhã, 3h15 da tarde. Feliz aniversário, muita saúde. 80 é o 9h50. Longa vida ao rei. Tarde de sábado pede. Se joga. Nem me lembro mais como tudo isso começou. Eu era um cara bom. Até que esconderam uma tonelada de maconha no meu teto. Pai! Preso ontem. O maior traficante do Brasil. O que o senhor precisar? Eu vou precisar que você continue sendo eu. Pra sobreviver, eu me tornei aquilo que eu não sou. A cadê a minha? O senhor deve ser caçado. Perdi o meu trabalho. Perdi minha mulher. Meus filhos. Quero que você se infiltre no castelo do Tep. Me ajude a acabar com ele de uma vez por todas. Fui prender o homem que tinha me tirado tudo. Mas a vida a todo tempo é isso. Me ajuda! Beba com moderação. No momento em que a superação nunca foi tão importante, o esporte vai despertar o melhor de nós. 2021 é ano de Tóquio e nós vamos celebrar uma experiência emocionante. A Globo vai trazer milhões de possibilidades para os milhões de brasileiros. Na TV Globo, o melhor de Tóquio. 200 horas de transmissão com os jogos, as provas e as conquistas imperdíveis. Informação e muita emoção ao longo do dia. No Sport TV, tudo de Tóquio. Quatro canais com profundidade, análises, entrevistas, um programa especial e mais 45 sinais com competições em tempo real. Uma cobertura completa. No GE, Tóquio com você. Notícias, tempo real, gráficos, tudo na hora que estiver acontecendo ou na hora que você escolher. No Globoplay e mais canais ao vivo, Tóquio o tempo todo. Toda a cobertura da TV Globo e do Sport TV em um só lugar para você ver como quiser. Toda a Globo e o maior conjunto de talentos para você viver, vibrar, saber, compartilhar, se inspirar e despertar o seu melhor. Tóquio 2020 na TV Globo, no Sport TV, no GE e no Globoplay. Despertando o melhor de nós. Em Império, o diamante revoluciona a vida de José Alfredo. Aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul, mais de mil garimpeiros se dedicam a extrair pedras preciosas em cerca de 200 garimpos. Um tesouro enterrado no Rio Grande do Sul. No Jornal do Almoço deste sábado, a beleza das pedras preciosas dos garimpos gaúchos. E as histórias de fé, sorte e muito trabalho dos garimpeiros gaúchos. É 15 para o meio dia. Luiz e Maurílio, os donos do hit Pode Sumir, estão de volta trazendo a trilha sonora perfeita para a sua sofrência. Novo álbum da dupla, Ensaio Acústico 2, conta com quatro músicas inéditas, além de sucessos que a gente ama. E parabéns pra você, vou me perder, preocupa não se não me quer, alguém vai querer. Vou te chamar de amor, vamos fazer amor, vai parecer amor, mas não vai ser amor, vou te chamar de amor. Ensaio Acústico 2, já em todos os aplicativos de música. Bem-vindo.